Prefeito Zé Odemir, a candidata Denise, no seu guia eleitoral, afirma que deixou a saúde de Cajazeiras um céu. Avalia tanto, o atual gestor, os postos de saúde inacabados na administração da ex-prefeita, decorrente da operação que toda Cajazeiras já sabe. Diz a ex-prefeita que deixou o dinheiro em caixa. Isso é verdade ou o dinheiro sumiu? Onde é que está o dinheiro da operação Andami que o CAPS, a D3, está abandonado? Você que é gestor, explica isso a Cajazeiras? O senhor Zé Odemir tem dois minutos para a resposta. O maior desastre administrativo de uma política de saúde aconteceu exatamente na gestão anterior. Vejam só vocês, em 2016 nós tivemos a epidemia da dengue, da zika e da chikungunya. No ano de 2016, exatamente pela incompetência da gestão e da Secretaria de Saúde, foi a óbito cerca de 300 pessoas dentro de Cajazeiras. Porque não houve nenhuma ação plausível no combate ao dengue naquela ocasião. É tanto que em 2017, quando nós assumimos, nós fizemos um trabalho de mobilidade da sociedade, nós fizemos um trabalho educativo, de orientação, instalamos serviços nos diversos bairros de Cajazeiras, advertindo a população, educando cada cidadão e nós zeramos, sem dúvida nenhuma, óbito em 2017, exatamente durante essa gestão, que inclusive, quem era a secretária era a minha mulher, a deputada doutora Paula. Um desastre absoluto. Tinha 19 carros locados, aliás, 13 carros locados e tinha 6 carros de propriedade da secretaria. Hoje nós temos 25 carros, exatamente, atendendo a população, 7 ambulâncias, levando ambulâncias para os diversos recantos do município, para os distritos, para atender a população. Temos um CDI, que é a coisa mais sublime que se possa ter. Nós não fomos adquirir dinheiro da própria prefeitura, desviada da própria prefeitura, para adquirir equipamento como tomografia computadorizada, exatamente, instalar uma clínica privada e ganhar dinheiro na doença dos outros, na miséria alinha. Está aqui a sociedade, os filhos da doutora, só no ano, só 746 mil reais, foi para o bolso desses dois cidadãos filhos dela. Candidato Marquinhos tem um minuto para a réplica. Eu gostaria de dizer a Cajazeiras, que a grande família da saúde de Cajazeiras, eu não sou funcionário do Senado Federal, não. Eu quero dizer aqui a vocês, no tempo da gestão da ex-prefeita, Carla, sua filha e seu Ginho Renan, receberam mais de 500 mil reais, totalizando o valor de 1 milhão 69 mil 447 reais. Já no governo, no Hospital Regional de Cajazeiras, a grande família da saúde, recebeu nesse período 1 milhão 174 mil, agora que é dados do Tribunal de Conta, do Sagres, que não é história que Marquinhos está contando, não. A grande família de Cajazeiras ainda recebeu 1 milhão 430 mil do SEDIC, de exames feitos, pagos pelo município. Eu quero que cuide da saúde com humanização, que olhe para os postos de saúde. Essa operação andame, que é uma vergonha, mas é vergonha você ver tanto pagamento com dinheiro público que por prezão de um exame. Candidato Sealdemir tem um minuto para a réplica. Não tem nenhum o que se comentar. Eu acho que você explicita com muita clareza essa situação. A Secretaria de Saúde do município de Cajazeiras, na gestão da ex-prefeita, teve como objetivo simplesmente roubar, desviar dinheiro público, tanto das obras da Operação Andai, como também do próprio Secretaria de Saúde do município. Só para você ter ideia, o ex-secretário dela, de Saúde, foi determinado a ela para que ela pusesse ou demitisse, pela prática, exatamente, desvio de dinheiro público. Ela, mesmo com a determinação do Ministério Público, ela insistiu e manteve. Porque tem um empresário que fornecia oxigênio, na época, e para pagar, quando terminou o mandato dela, tinha um débito de 140 mil reais, ele foi cobrar e ele disse que não poderia pagar, só se for...